Seu Zé Pilintra Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congás Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congás Mas ele veio de Alagoa Mas ele veio pra me ajudar Mas ele é mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congás Seu Zé Pilintra é quem chegou agora Seu Zé Pilintra veio pra trabalhar Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congás Seu Zé Pilintra é quem chegou agora Seu Zé Pilintra vem pra trabalhar Seu Zé Pilintra vem de Aruanda Afirmar seu ponto neste congás Mas ele veio de Alagoa Mas ele veio pra me ajudar Mas ele é mestre de Aruanda Afirmar seu ponto neste congás Mas ele veio de Alagoa Mas ele veio pra me ajudar Aruanda Aruanda Aruanda